Informe 13. Oferecimento Piso Center Show, Terepão e Gráfica Visual. No próximo sábado, dia 15, um dos maiores asteroides já visto pela NASA, o Pedregulho 2002 PZ-39, descoberto em 2002, irá passar próximo à Terra. Mas não há qualquer motivo para preocupação. Isso porque a distância entre os dois corpos celestes será de, no mínimo, 5,7 milhões de quilômetros. De acordo com o Centro de Estudos de Objetos Próximos da Terra, o asteroide de 980 metros de diâmetro nunca esteve tão próximo do nosso planeta. Vale destacar que outros objetos vão passar ainda mais perto da Terra nos próximos dias. Para mais informações, acesse nosso site, teresopolis.tv.com.br e também nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Viviane Magalhães para a Terrazópolis TV. Informe 13. A cada 30 minutos aqui na Terrazópolis TV. Oferecimento Piso Center Show, Terepão e Gráfica Visual.